Moço, para! Não tem problema, cara! Abre aqui, mano, que eu vou pular! Abre aqui! Para aí, porra! Para aí! Ele não tá aqui dentro, ele não conheceu! Para aí! Para aí, cara! Pelo amor de Deus, cara! Pô, rapaz, para aí, cara! Vai ser pior pra você, cara! Para aí! Para aí, porra! Pera aí, cara! Pede sacanagem com a vida dos outros, cara! Minha moça é grata, meu filho cardíaco! Caralho, porra! Ele não tá todo, cara! Meu Deus do céu, caralho! Meu Deus do céu! Fala esse carro aí! Ó, rapaz! Não tem que escapar, não, cara! Para aí, rapaz! Tem que ir nessa aqui, cara! Ele vai atirar! Tem que ir nessa aqui, cara! Para aí, motorista! Quer colocar, motorista! Espera aí, motorista! Porra, descansa aí, cara! Para aí, motorista! Para aí, motorista! Para aí, motorista! O que é isso? O que é isso?